Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paula, administrador aqui desse canal. E se você chegou aqui pela primeira vez, já vou te convidar, se você gostar do conteúdo do canal, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Seu comentário é importantíssimo aqui para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. Compartilha nossos vídeos com seus amigos botafoguenses, trazendo novos botafoguenses aqui para o canal Raiz Alvinegra. O canal tem crescido muito e o principal responsável por isso tudo são vocês, torcedores do Botafogo. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje nós temos muita coisa para falar. Vamos falar do Durcésio, que foi lá ter uma conversa com os jogadores. Vamos falar da torcida, que foi lá ter uma conversa com os jogadores. Vamos falar da Flapres, que mais uma vez atacou ontem o Botafogo. E de Gatito Fernandes e também o Menino Lecaros. Assim que o Matheuzinho soltar a vinheta eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, dizer olá sobre todos esses assuntos aí. Matheuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, é o seguinte, nosso presidente, a partir de 1º de janeiro, Durcésio Melo, foi lá no estádio Newton Santos, lá no campo, o anexo do estádio Newton Santos, bater um papo, trocar uma ideia, desenrolar com os jogadores do Botafogo. Foi lá dar uma força, foi lá dar um apoio moral, foi lá pedir mais incentivo, mais raça, mais disposição. Foi dar aquela moral que o presidente tem que fazer. E eu cobrei isso aqui do Durcésio, que ele deveria ir lá no vestiário, deveria ir lá no campo, conversar com os jogadores, explicar que a partir do ano que vem terá uma nova gestão, uma nova forma de administrar o clube. É isso que os torcedores do Botafogo estão acreditando. Então foi válida essa ida do Durcésio lá, trocar essa ideia, bater um papo, dar uma moral para os jogadores do Botafogo. Quem apareceu lá também foi líderes de torcidas organizadas, é, meu irmão? Encontraram o Vitor Luiz e encontraram também o vice do Durcésio, o vice-presidente. Trocaram uma ideia lá, bateram um papo, jogadores se comprometeram, fizeram um pacto de entrar em campo com disposição, com raça, com vontade de ganhar. Meu irmão, é sábado, cumpadi. Sábado é dia de vitória. Sábado é dia de vencer. Sábado é dia de faca nos dentes, sangue nos olhos, porrada na canela. Sábado é dia de entrar ligado nos 220, ligado no jogo o tempo todo e buscar essa vitória o tempo todo. Sábado tem que começar a nossa reação dentro desse campeonato brasileiro para a gente sair dessa situação tão complicada, meu irmão. O time não é tão ruim assim, cara. O time tem bons jogadores. Se você for olhar a maioria dos times do futebol brasileiro, você vai destacar ali quatro, cinco times. O resto está tudo no mesmo nível, meu irmão. Então, se botar à disposição, se esses caras entram em campo com raça, com disposição, com comprometimento, com vontade de ganhar, a gente consegue sim, meu irmão, sair dessa situação. Chegou a hora, galera. Chegou a hora, jogadores. Não tem hora melhor do que essa. Não tem adversário melhor do que esse para a gente ganhar moral, ganhar os três pontos e partir para cima nesse campeonato brasileiro e sair dessa zona tão complicada. Vamos com tudo. A gente acredita em vocês. A torcida acredita em vocês. Meu irmão, o torcedor fica chateado. O torcedor fica pau da vida. O torcedor xinga. O torcedor fala que não vai mais acompanhar. O torcedor fala que vai abandonar. Mas sábado está todo mundo em frente à televisão torcendo por vocês, meu amigo. Vamos honrar aí essa camisa tão pesada que é a do Botafogo. Essa camisa que enverga varal, que é essa camisa do Botafogo. Vamos dar essa moral para a torcida. Vamos dar esse comprometimento com a instituição Botafogo. Deixar tudo dentro de campo e sair de lá com os três pontos na nossa casa, no estádio Newton Santos. Estou contando com vocês, cara. Estou contando com vocês de verdade, galera. É o seguinte. A Flapres não sossega, né, meu irmão? Foi matéria segunda. Terça-feira deram munição para eles com aquele protesto fajuto. E hoje, ou ontem no caso, né, quarta-feira, surge uma matéria lá de 2017, uma possível agressão do Marcelo Beneveluto na sua namorada, meu irmão. Os caras foram cavar um bagulho lá de 2017. Que imprensa lixo é essa? Como pode o cara estudar, a mulher estudar, passar a vida dentro de uma faculdade, estudando para fazer esse tipo de matéria tendenciosa, esse tipo de matéria lixo, que, na verdade, meu irmão, não deveria nem estar nas páginas de esporte. Isso aí é página policial. Porra, vocês são incríveis, cara. Como pode? É fora da realidade que vocês fazem em semana de clássico. Mas não adianta tentar tumultuar o ambiente no Botafogo. Sabe por causa de quê? Já está tumultuado. Nós temos os dirigentes para fazer isso. E os dirigentes fazem melhor do que vocês. E o torcedor botafoguense já está calejado. O torcedor botafoguense já está cascudo. As costas largas já estão cientes de que toda semana de clássico é isso aí. Surgem essas matérias tendenciosas que todo mundo sabe. A gente já está calejado. Isso aí não funciona mais. Não funciona mais, meu irmão. Isso aí serve de incentivo. Sabe o que o Barroca tem que falar para o auxiliar dele fazer? Pegar todas essas matérias e colar lá no vestiário. Falar para eles assim, olha aí o que a imprensa está fazendo para tentar tumultuar o ambiente aqui para vocês perderem o jogo para o time da Poça d'Água. Para tentar tumultuar aqui. Olha aí o que a imprensa está fazendo. Para os caras usarem isso como motivação. Para os caras usarem isso e entrarem em campo mordidos com essa imprensa suja, imunda, que não vale um centavo. Meu irmão, vou falar uma coisa para vocês. Tem uma galera aí nas redes sociais. Muita gente fazendo vídeo sobre o Botafogo. Falando sobre a nossa paixão, o nosso amor, o Botafogo. E tem muita gente que não é jornalista. Tem alguns que são jornalistas. Mas tem outros que não são. Mas esses que não são, tem um montão aí que dá de 10 a 0. E muita gente que tem um diploma, meu irmão. Na boa. Que traz uma informação verdadeira. Que traz uma informação de qualidade. Que traz uma informação que realmente vem informar. Não desinformar como vocês fazem. Vocês são fraquíssimos. Tem muita gente que não tem um diploma e dá um banho em vocês. Eu não falo só das mídias alternativas do Botafogo, não. Eu falo das mídias alternativas de outros clubes também. Muita gente que não é repórter, que não é jornalista. E dá um banho em muita gente que tem diploma aí que só faz matéria tendenciosa. Por quê? O quê? Porque é pau mandado. Pau mandado. É isso aí, meu irmão. Continue tentando. Porque já estamos calejados. A gente já está ciente de todos esses macetinhos que vocês gostam de usar aí. Vai pra lá, Jacaré. Galera, é o seguinte. Está ali o homem. Gatito Fernandes não vai pro jogo sábado, meu irmão. É. Gatito Fernandes não conseguiu se recuperar a tempo da sua lesão e não vai defender o Botafogo sábado. Eu estava contando com o Gatito Fernandes, meu irmão. Vou contar pra você e vou falar pra você aqui de verdade. Eu estava contando com a volta do Gatito Fernandes. Eu acho que o Gatito Fernandes é um goleiro que passa mais segurança ali no nosso gol, na nossa meta. Que passa mais segurança pra nossa zaga. e que pega mais do que o Diego Cavalieri, né? O Diego Cavalieri, na minha opinião, é um ótimo goleiro, tá? Sei que tem muita gente que não gosta do Cavalieri. Mas, na minha opinião, ele é um ótimo goleiro. Ele substitui o Gatito à altura quando o Gatito não pode jogar. Mas o Diego Cavalieri tem algumas coisas que eu já falei aqui mil vezes e vou ficar repetindo aqui, vai ficar chato. Algumas coisas que eu não gosto dele e que eu acho que ele tem que orientar muito mais, tem que gritar muito mais, tem que ser muito mais ativo ali debaixo do gol. E outra coisa, ele não tá saindo muito nas bolas, tá deixando muito a desejar nessa questão. Então, eu contaria mesmo, estava contando, pensando que estava rolando o sigilo, estava rolando o segredo, ninguém estava falando nada, mas que o Gatito iria pro jogo. Mas o Gatito não vai pro jogo. Mas, em compensação, tivemos a confirmação agora de que, lê caros, meu irmão, vai pro jogo. O peruano já está treinando com a equipe, vai ficar à disposição. Pode ser usado a qualquer momento. Pode entrar logo no começo do jogo, logo no primeiro tempo. Ou pode entrar no segundo tempo, pegar o time do Irmulambo mais cansado, botar aquela velocidade, aquele jogador insinuante, aquele jogador bom no um contra um, aquele jogador que parte pra cima, aquele jogador que não tem medo de cara feia. Então, lê caros pode ser usado no segundo tempo. Na minha opinião, eu revendo algumas coisas, eu acho que realmente o lê caros pode entrar até no segundo tempo, pelo fato de ele estar vindo de uma contusão. Então, é melhor botar o lê caros no segundo tempo mesmo. Galera, muita coisa que a gente bateu o papo, muita coisa que a gente conversou. Boa quinta-feira pra você. Que papai do céu te abençoe, te proteja, te guarda na tua ida, pro teu trabalho e na tua volta pra sua casa também. Tomo junto. Fui. Valeu, rapaziada. Bota Fogo, Bota Fogo, campeão desde 1910.